O site Floresta Notícias vai conversar com o Anderson Galo, ele que é da Nutinorte, Sossil, e vai falar sobre a participação da Nutinorte neste evento, sobre o Dia Especial da Psicultura. Isso, exatamente. A gente está em parceria com a Emater, nesse dia veio um palestrante, que é o nosso supervisor geral, nosso gerente geral da região norte, trabalha para a Neóvia, é o diretor da Sossil, estamos aqui em parceria com palestras, trocando ideia e conversando com o produtor. A gente tem que aumentar a nossa produção hoje, porque a gente tem dificuldade em preço, de peixe, venda, e a gente está aqui para isso. A Emater é nossa parceira nesse momento, e a Nutinorte está à disposição dos piscicultores, dos pecuaristas, que tem e buscam o melhoramento na sua produção. Ô Anderson, com isso a Nutinorte, a Sossil, mostra que acredita no potencial da piscicultura de alta floresta? Isso, exatamente. A alta floresta hoje é um polo de piscicultura no estado, é muito forte, não é como a Ariquemes, por exemplo, que é o topo do estado, de maior produção. Hoje, Rondônia, na verdade, é o maior produtor de peixe do Brasil. E a alta floresta não está nos menores números, vamos dizer assim. Tem muito produtor, muito pequeno produtor, grande produtor. E a Nutinorte está aqui para apoiar esse desenvolvimento na piscicultura local de alta floresta. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Nutinorte, sobre essa parceria com os produtores, com os piscicultores, como faz? Isso, hoje a Nutinorte está localizada no Baixadão da Avenida Rondônia, no antigo supermercado Locatelli, aqui em alta floresta do oeste. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado, tudo de bom.